Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos a City of Gangster aqui no canal do Aka, mais um prazer ter vocês comigo. Galera, eu estou gravando isso aqui ao vivo na plataforma roxa, se você não me segue lá, o link tá na descrição, vem pra cá que tem muita novidade rolando nas lives, tá bom galera? Galera, esse jogo aqui é um jogo distribuído pela KZ do Games, é um jogo com forte influência de Omerta, que é um título antigo sobre jogos de gangster. Vamos começar a nova jogatina e eu vou tentar explicar aqui pra vocês, vamos começar na cidade de Chicago mesmo, vou falar aqui em algumas coisas, nacionalidades, isso aqui influencia bastante, tá galera? Na jogatina, a não ser russos, porque é né, russo, lógico, russo, Aka, Waka, Wakadev, Wacharovsky, Wacaros, Wacharovsky, 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 Wacharovsky. Não, ficou ruim, assim Broski, pronto Beleza, o que é isso? Ah, dá pra escolher os talentos, legal Galera, é o seguinte, o meu personagem, ele pode ter alguns talentos Algumas habilidades natas, né? E essas habilidades vão aprimorar coisas pra ele Deixa eu escolher algumas aqui E galera, eu tava dando uma olhada aqui Tem vários trends muito bons aqui, tá? Mas crime organizado é muito bom Pra você ampliar o seu start Por quê? Porque basicamente vai me permitir Ganhar respeito conforme nós fomos fazendo trend Eu vou tentar explicar mais ou menos como que o jogo funciona aqui pra vocês, tá? Vamos começar a nossa jogatina E vamos ver de qual que era aqui Tá gerando um mapa agora Vocês vão ver que quando gerar um mapa ele vai levar a gente pra algum distrito, né? Eu tinha comentado já que a etnia A sua etnia faz muita influência Porque etnias similares costumam mais facilmente gostar de você, certo? Eu escolhi russo, russo não tem muito russo em Chicago Mas enfim Os russos Isso, cara, que sou eu que tá contando como nós chegamos aqui E como eu estava achando que ia ser um negócio extremamente promissor chegar aqui Ok Vamos dar ok Start de mercador Sim, exato Então vamos lá, galera Olha só Aqui no mapa a gente tá vendo várias coisas Esse aqui é o setor de quem? Do Akarovski, né? Que sou eu Tem outros setores no mapa Vocês conhecem aquele famoso Miss Click? Ok, galera, como eu estava contando pra vocês Esse aqui é o meu setor Sim, eu dei reload, galera Porque eu perdi basicamente o turno lá Esse aqui é o meu setor Esse aqui é a região que eu conheço, né? Essa aqui são as estruturas que eu conheço As pessoas que eu conheço E basicamente esse jogo é fortemente baseado em sua network Sua conexão Quanto mais você conhece pessoas, melhor Quanto mais as pessoas confiam em você, melhor Quanto menos você irrita a polícia também, melhor Enfim, tem diversas situações aí Aqui nós temos um lugar do Foster South Loop tá aqui Back of the Yards, algum lugar aqui Downtown, enfim Todos os distritos aqui de Chicago nesse momento Mas por enquanto esse setor aqui é o meu setor, tá bom? Ok Então onde estou eu? Eu estou aqui, né? Eu estou dentro de um veículo Nem todo mundo vai ter veículo no jogo Mas ter veículo ajuda demais Eu já vou mostrar pra vocês o porquê E essas estruturas aqui são estruturas onde eu vou interagir Deixa eu ver aqui onde está meu quartel-general Se é que eu já tenho quartel-general, galera Um segundo Ah, tá aqui, ó Esse aqui é o quartel-general, tá? Isso aqui já é uma construção que eu controlo Em particular, quem está cuidando disso aqui é o Pavel Wacharowski Que é meu tio, aparentemente Tá escrito aqui, tá bom? Então ele está cuidando dessa construção aqui pra mim Que é o meu quartel-general Ele que está me dando suporte inicial aqui pra eu me estabelecer na cidade Ah, e dentro da minha warehouse aqui, né? Eu só consigo interagir com ela porque eu estou próximo, né? Com o meu carrinho Essa área azul aqui me diz as construções que eu consigo interagir ao redor Então, esse lugar aqui está girando isso aqui, galera Malt syrup, tá? Em particular, 12 barris pequenos de malt syrup a cada 28 dias Que em particular dá 4 turnos Cada turno aqui conta 7 dias, tá, galera? Então minha produção aqui é de 12 small barrels, tá bom? Então, perfeito, tem isso aí Tem muitas coisas aqui que eu não cheguei nessa parte aí de colocar um manager pra esse lugar E coisas desse tipo Ainda não cheguei nessa parte A gente vai descobrindo aqui juntos, tá bom? Aqui é o estoque, né? Todo o meu estoque está lá Então aqui tem duas coisas, galera Deixa eu já mostrar aqui pra vocês Aqui é o que eu estou carregando comigo Em particular, eu estou com um taco de beisebol aqui e uma grana, né? Essa grana está comigo E se eu colocar o mouse aqui em cima Eu vejo todo o meu dinheiro O meu dinheiro que eu estou girando Coisas desse tipo que eu estou gastando Em particular, comigo eu tenho 100 doletas aqui, né? 100 dólares E eu tenho mais 50 dólares dentro do meu quartel general Que está aqui Eu posso transferir essas coisas e tudo mais Porque eu estou interagindo aqui, certo? Beleza E além disso, eu tenho um pouquinho de cerveja aqui Eu já vou pegar um pouquinho de cerveja Porque eventualmente nós... Não dá pra pegar tanto assim Deixa eu pegar aqui 25 Que é geralmente o que a galera costuma comprar Eu tenho aqui malt syrup também Que eu confesso que eu não sei... Eu ainda não vendi malt syrup em lugar nenhum, né? Depois a gente vai tentar achar isso aí Está sendo aqui moonshine crocs também Vou carregar um pouco aqui também, galera Só pra... né? Vamos encher aqui essas coisas Porque nós vamos começar a vender essas coisas Eu vou explicar pra vocês o tanto que é importante Mas antes da gente ir pra essa parte Nós temos aqui também, galera Nosso personagem aqui Se eu clicar aqui eu consigo ir pra esse personagem Eventualmente nós vamos ter vários personagens Então tem isso Aqui, se ele está andando com um veículo ou não, né? Eu consigo gerenciar tudo isso aqui Em particular, esse veículo aqui é um veículo de dois passageiros Tudo mais, etc Então está ótimo Essas coisas aqui eu confesso que eu nunca me encher Então não sei contar pra vocês o que é Quantidade de veículos que eu tenho Quantidade de veículos de carga que eu tenho Quantidade de pessoas que eu tenho, né? Na minha gangue Por enquanto sou só eu A quantidade de corners Corners que ele quer falar aqui É tipo um distrito, tá, galera? Eu controlo Por enquanto é só essa região aqui, né? Meu controle E aqui eu tenho algumas outras opções Por exemplo Olhar a questão Da onde eu encontro determinados recursos Se eu quiser Brick Wine Hard Cedar Homemade Beer Moonshine, whatever Moonshine aparentemente eu ainda não sei E tem essas pessoas aqui Que são pessoas influentes também Que eu ainda não conheço direito Tá bom? Então, beleza, né? Já contei tudo pra vocês Aqui tem alguns setores de informação também Eventualmente Isso aqui E isso aqui Vai ser extremamente necessário pra gente Repara que Tem uma delegacia de polícia Bem aqui pertinho De onde eu tô Então Essa zona aqui Ela tá bem Defendida Isso aqui é a quantidade De atenção Que eu estou chamando Dos policiais Beleza Isso aqui é a parte importante Aqui Tem várias outras informações Que eventualmente Também nós vamos querer Mas por enquanto não Beleza Deixa eu mostrar pra vocês Como é que o jogo funciona Galera, é o seguinte Como eu disse pra vocês O jogo ele é baseado Em fazer networking Tá? Ele esvaziou o inventário? Não, não Não esvaziou Na verdade Eu coloquei coisas No meu inventário Tá aqui No veículo Eu tenho 100 doletas Eu tenho um Taco de beisebol Eu coloquei aqui Um pouquinho de cerveja E um pouquinho de moonshine Que eu confesso Que eu não sei O que é exatamente moonshine Então perfeito Galera Então o que que acontece Agora Repara Aqui ó Tem esses tickets Aqui, tá vendo? O que que são esses tickets? São Favores Essas pessoas aqui Dentro desses lugares Eles me devem Algum tipo de favor Por isso que tem esse ticket Então vamos nesse aqui Primeiro Pra que eu não gaste Movement Point Vou mostrar isso aqui Pra vocês Aqui ó Nesse lugar aqui ó Eu tenho 3 Action Points Ou seja Eu posso fazer 3 coisas Diferentes nesse turno E eu tenho 10 de Movement Speed Porque eu tô no carro E tudo mais Então eu movimento Mais rapidamente Pra eu movimentar Eu tenho que clicar No meu veículo Daí fica esse negócio Amarelo Quer dizer que eu Consegui me selecionar E daí eu clico Com o botão direito Pra onde eu quero ir Beleza Isso é a minha movimentação E as ações Eu faço Interagindo com as pessoas Então vamos aqui primeiro Vamos nesse lugar E aqui tem um Léo Nictin Tá vendo Em particular Se eu colocar o mouse Em cima dele aqui ó Mostra os traits dele As personalidades Eu esqueci Como é que se olha Como é que se olha A etnia dele Tá galera Ali ó Ele também é russo 52 anos E ele também é russo Ou seja É mais provável De ele gostar de mim O quanto ele acredita em mim O quanto ele não acredita em mim É descrito por essa barrinha verde aqui Tá vendo Por enquanto tá Mais 17 Isso é bom É maravilhoso Mas é ok Já é o suficiente Pra ele fazer comércio com a gente Em particular Ele me deve um favor Né Então Vamos começar aqui A barganha Nesse momento Eu tenho 150 doletas No total E eu estou carregando 100 comigo Vamos perguntar Se ele tá comprando Ou vendendo alguma coisa E aí ô Léo Você tá comprando E vendendo alguma coisa Aí ele vai me falar Olha Eu tô comprando bottles Ele tá comprando garrafas E ele tá comprando álcool neutro E ele tá vendendo bottles O que não faz muito sentido Ele compra o mesmo negócio E vende o mesmo negócio Então Deixa pra lá Não quero fazer nada com ele Ele por enquanto não me interessa Vamos conversar com essa pessoa aqui agora Eu vou andar um pouquinho aqui pra frente Vamos nessa direção aqui Aqui eu vou conseguir interagir Com mais algumas coisas Vamos conversar com essa pessoa aqui Da Copenhagen News Stand Vamos conversar aqui Aqui em particular Tá a Beth Muhammad Né Ela 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 é sueca Tá ali Suíde Tá bom Ela tem Shopping Coisas que ainda não Vem ao caso E vamos perguntar Se ela tá comprando Ou vendendo alguma coisa Ela tá vendendo Brick wine E ela tá vendendo Homemade beer Isso não me ajuda muito Tá bom Então Nothing to do here Seria interessante Vamos gastar O ponto de favor com ela Então Porque Realmente A gente não vai conseguir Cara Você tá comprando Ela tá comprando Ela não tá Aliás Ela tá vendendo Ela não tá comprando Isso é uma pena Tá Se eu comprasse alguma coisa Eu ia aumentar O meu favor E minha relação com ela Mas eu não quero fazer isso Eu quero vender coisas primeiro Então vamos perguntar Falar Olha Lembra daquele favor Que você me deve O que você acha Da gente usar ele agora Eu quero expandir Meu território Não Isso aqui não me ajuda Não 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 Por enquanto A gente não quer aquilo ali Eu quero expandir Minha network Por enquanto Tá galera Aquilo ali não me ajuda Vamos conversar com esse cara aqui Ele Tem uma relação ok comigo Ele tá dentro do meu território Então Em teoria Ele me conhece um pouquinho Né A gente vai colocar O mouse aqui em cima dele Ele é Irish Ali Tá vendo Vamos ver se ele quer Comprar alguma coisa Mas repara que esse cara Não me deve favores Né Reparou que esse cara Não me deve favores Eu não tenho um ticketzinho Aqui com ele Vamos discutir aqui Ele quer comprar bottles Tá vendo Ele quer comprar Garrafas Legal Então Eu já sei que ele quer Comprar garrafas Eu posso voltar pra cá Deixa eu ver quantas Movimentação ali eu tenho Eu tenho bastante Movimentação ainda Vamos voltar pra cá Em particular Eu deveria ter visto Quantas né Mas já foi Eu vou comprar Algumas Garrafas dele Tá bom Hum Why you can sell Eu quero comprar Garrafas de você Vamos falar sobre o preço Vamos ver quanto Que ele tá cobrando aqui 20 O que? Ok galera Eles me deram Ele me deu 3 opções aqui Em particular Uma que eu vou Pagar um pouquinho Mais caro pra ele Que vai diminuir Meu lucro Mas eventualmente Vai me dar favores Com ele Eu vou aumentar A relação com esse cara Enfim Ele vai gostar mais da gente Eu posso pagar Simplesmente o preço Que ele pediu Ou eu posso pedir Um pouquinho de desconto Isso aqui provavelmente Vai ferir um pouquinho A nossa relação Tá bom Vamos começar Igual disso pra vocês galera A sacada aqui é o seguinte Você quer Construir uma rede De pessoas Que você conhece Que acreditem em você Pra você conseguir Estorquir elas Essa é a grande verdade Então Nesse início aqui Eu vou pagar um pouquinho Mais caro Pra essas garrafas Vou falar Não Eu vou pagar 20% Mais caro Porque você é um cara Fera Então Vamos pegar isso aí Então Vamos pegar Algumas garrafas Aqui Né Uh Meu carro Não cabe as coisas Nele Pera aí Deixa eu guardar Algumas coisas aqui Galera Esqueci desse pequeno detalhe Vamos guardar Essas coisas aqui Termino o carregamento Perfeito Ah Salvo engano Depois Depois eu vou ver Com essa mulher aqui De novo Ah Vamos lá De novo Tá Vamos comprar Vamos Comprar garrafas Ah Eu tô falando Que eu tô pagando Mais caro Ele vai vender Mais caro Então Beleza E agora Eu vou pegar Alguns itens dele Assim Galera Faz sentido Eu cliquei em céu Aquela hora Na verdade Eu quero comprar Desculpa Eu quero comprar De você Pronto Ok Ah Vamos comprar aqui 12 garrafinhas A gente vai pagar 100 doletas 78 doletas 72 doletas Por isso Então Comprei Perfeito Comprei Aumentei a relação Aqui com ele Agora ele me deve Dois favores Então maravilhoso Inclusive agora Eu vou cobrar Um desses favores Olha só Como que funciona Aqui mais ou menos Tem uma sacada Excelente do jogo Ó Lembra desse favor Que você me deve Vamos conversar Sobre ele Ah Eu gostaria De expandir meu território No controle desse corner Ah Não, não é isso Eu quero Essa opção aqui Por que você não Tá me liberando Oh crap Tá bom Deixa pra lá Depois a gente Cobre isso aí Vai Já que ele não quer Ele não quer Vamos pra cá Essa mulher aqui Salvo engano Deixa eu olhar de novo Ela Ela quer vender Essas coisas Não Aliás Isso aqui é pra eu vender Ela tá pagando 8 doletas Por causa Um dos home Whatever Das cervejinhas Eu posso ter algumas coisas No carro agora Vamos falar um pouquinho Sobre o custo Vamos falar sobre Um trade Arrangement Que vai beneficiar Nós dois Vamos falar sobre isso Aqui uma coisa Que eu ainda não testei Como que funciona No jogo O que você quer O que você tem em mente Galera Isso aqui basicamente Eu tô pedindo Exclusividade dela Não é minha intenção Eu realmente agora Por enquanto Só quero vender A minha cerveja Que tá aqui comigo Então eu quero vender Homemade Talvez eu tenha Algumas no carro Agora Tome essas coisas Aí A gente vendeu 15 Aqui Ela vai me dar 120 doletas E eu estou feliz Com isso Perfeito Peguei uma grana aqui Vamos vir pra cá Agora Essa pessoa Essa pessoa Que era a pessoa Que exatamente Quer comprar Garrafas Vamos comprar dela Aliás Vamos vender pra ela Ela quer pagar 5 doletas Ou seja Eu teria aqui Um pequeno custo Só que essa pessoa É uma pessoa Que não tem muita Confiança em mim Então Por mais que eu tome Um pouquinho de prejuízo Aqui Eu ainda vou vender Pra ele Porque eu acho Que vale a pena Aumentar a relação Com esse cara Não O que? Não Oh meu Deus Eu entendi errado Esse cara está vendendo Bom Vamos comprar dele Aumentei E agora Vamos voltar pra cá E vender Oh no Oh no Esse cara não vai vender também Não Tá bom O Aka Leu as coisas errado Galera Esse cara aqui Na verdade Só estava vendendo Só que agora Ele me deve um favor Que é maravilhoso Vamos voltar pra cá Vamos cobrar esse favor dele Eu não consigo também Vamos subir pra cá então Pronto Vamos negociar com esse povo aqui Ah eu não tenho mais pontos de ação Tá bom Se eu não tenho Eu não tenho Eu só poderia ficar andando Pra lá e pra cá Em particular Vamos voltar pra cá Que é o ponto inicial Onde a gente pode guardar coisas aqui Eu tenho uma grana Eu tenho essas garrafas Eu poderia pegar um pouco mais de cerveja Na verdade não cabe nada no meu inventário Tá bom Ok Vamos tirar um pouco de grana aqui E vamos tentar pegar isso aqui Não deu diferença Ok Termina aí Pronto Vamos passar o turno E é isso Fisque Exato Tô fiscando infinito aqui Beleza O que aconteceu aqui Eu aprendi sobre um novo recurso Tranquilo É nóis Vamos conversar com esse cara aqui de novo Vamos ver se ele quer Fazer algum tipo de negociação Em particular Obrigado pela sua rage Obrigado pela sua rage Tamo junto meu querido Obrigado cara De verdade Tamo junto Sejam todos bem vindos aí Ok galera Vamos tentar agora Vender mais coisas aqui com a Betty Tá Vamos falar com ela Ela mudou um pouquinho Mas ela ainda quer comprar cerveja Eu tenho algumas ideias Eu quero vender cerveja pra você Perfeito Já já a gente vende cerveja pra você Na verdade vamos voltar aqui Vamos pegar cerveja Porque eu tenho cerveja aqui Beleza Pega tudo aí Termina O que eu fiz? What? Beleza Algum bug ali no Na nossa Na nossa tela Vamos vir pra cá Vamos vender pra ela E aí Eu quero vender cerveja Tá pagando 8 ainda Beleza Pode ser que eu tenha alguma coisa no carro agora Toma aí Ela só quer comprar 13 agora Eles não compram infinito Tá galera Tem isso Vamos vender pra ela aí E ela já me deve dois favores E ela meio que super gosta aqui de mim Isso é maravilhoso Ainda não vou cobrar esses favores Vamos subir pra cá agora Um pouquinho Tá Como é que essa galera aqui tá querendo Longe de você Tá bom Vamos conversar com essa pessoa aqui Essa pessoa me deve um favor também É o Harvard Harvard Hugs Em particular Ele é Irish também Como é que ele tá querendo fazer aqui Ele quer comprar small bottles Vender stone crocs Vender vinho E vender hard cedar Nada disso me interessa exatamente Talvez Nada me interessa com esse cara Vamos ver qual é a outra pessoa aqui A Gloria agora Vamos ver o que ela tá querendo Ela tá querendo comprar tijolos Não Aliás Eu posso comprar tijolos dela E você tá Vendendo E eu posso vender pra Não Isso aqui é brick wine Oh god Ah Quase me pegou Tá bom Beleza Já conheci você E agora tem uma outra parte do jogo também Galera Que a gente ainda não fez Tá Vamos conversar com essas pessoas Me devem favores Vamos tentar cobrar os favores dela Ah Não Eu não quero Eu não quero nada disso Eles não tão me dando a opção Pra eu conseguir Descobrir lugares Ah Com Com Os favores deles Mas tudo bem Eles não estão querendo me indicar pra ninguém Ah Esse aqui é outro jeito de explorar Galera Repararam que eu subi aqui E simplesmente cliquei Nessa Nesse estabelecimento aqui Agora eu consigo Conversar com esse estabelecimento Qual que é o problema Essa pessoa aqui Que é Polonesa Tá Essa mulher Ela não me conhece nada Então minha relação com ela é zero Negociar com ela É impossível Tá vendo Ah Quer dizer Não é impossível Mas fica um pouco mais difícil Negociar com ela Conseguir bons preços Boas coisas Justamente Porque ela É de uma origem diferente E ela não tem meu conhecimento Tá bom Vamos passar o turno de novo Ah E agora eu acho que a gente consegue Negociar com ela Ah Eu gostaria De comprar Ela vem de madeira Ela vem de É Uva concentrada Cara Nada disso me interessa Galera É o seguinte Eu vou Encerrar esse primeiro episódio aqui Eu vou dar uma analisada Qual seria uma boa rota de comércio aqui Pra gente levantar uma grana E depois eu vou mostrar pra vocês Como que eu compro construções Como que eu começo a levantar Minha produção de coisas aqui E expandir um pouquinho mais Meu território Tá Uma outra coisa também Que eu não mostrei pra vocês Vamos recrutar novas pessoas aqui Pra fazer parte da minha gang Vai ser um pouquinho mais pra frente A gente precisa um pouco mais de grana pra isso Mas eventualmente vai acontecer Tá bom Mais um prazer ter vocês comigo Aquele abraço no ar Espero vê-los no próximo episódio Tchau 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 Tchau